Olá a todos, hoje eu irei apresentar para vocês os resultados da nossa pesquisa intitulada a quantificação de aditivos em produtos diet e zero açúcar e a avaliação do risco do consumo para a população diabética pesquisa orientada pelo professor doutor Renato Nunes vinculado ao departamento de nutrição do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF e elaborado por mim, Kevin Leonardo Gonçalves Gomes A crescente prevalência de diabetes médicos tem levado a indústria alimentícia a buscar alternativas em substituição do açúcar em seus produtos com destaque para os educorantes aditivos com alto poder do sor e baixo valor calórico atraentes para o público diabético Entretanto, muitos desses produtos direcionados à população diabética contém ingredientes como o amido, óleo de palma e glutamato monossódico que podem contribuir para distúrbios metabólicos e comorbidades Sendo assim, o objetivo do trabalho foi quantificar os educorantes em produtos diet e zero adição de açúcar em supermercados de uma cidade da zona da Mata Mineira Metodologia Trata-se de um estudo transversal que foi conduzido por meio da construção de um banco de dados que incluíram 202 produtos alimentares designados como diet ou zero açúcares disponíveis no mercado durante o período de 2019 a 2024 onde foram coletadas as informações sobre a lista de ingredientes, alegações do fabricante e porção média de cada tabela nutricionais destes produtos Resultados foram identificados 429 educorantes dos mais diversos em 202 produtos analisados Os mais predominantes foram a sucralose que esteve presente na rotulagem de 85 produtos representando 19,8% da amostra seguido pelo maltitol que esteve presente em 67 produtos representando 15,6% da amostra depois da maltodextrina que esteve presente em 55% representando 12,8% e depois do glicosídeo de esteviol que esteve presente em 47 produtos representando 11% da amostra e por fim o sorbitol que esteve presente em 43 produtos representando 10% de toda amostra Além disso, nós também fizemos a análise e a classificação destes educorantes segundo sua constituição química onde 58,8% da amostra era composto por educorantes naturais e 41,2% por educorantes artificiais Além da quantificação dos aditivos alimentares e educorantes presente nos 202 produtos, nós também fizemos uma quantificação da presença de alimentos, fontes de fibra nestes 202 produtos destinados ao público diabético onde somente 32,9% da nossa amostra eram realmente alimentos 100% integrais que tinham acréscimo de fibras que tinham alegações de fontes de fibras e que podem desta forma ser benéficos à população diabética Para concluir, os produtos diet e zero açúcares contêm uma quantidade significativa de educorantes frequentemente 2 ou 3 por produtos com o objetivo de sinergia e melhor patabilidade juntamente com os carboidratos complexos estes ingredientes podem resultar em açúcares escondidos dificultando o controle glicêmico e contribuindo para o aumento do peso e circunferência abdominal em indivíduos diabéticos A análise detalhada da lista de ingredientes é essencial para avaliar o impacto destes compostos na população diabética A análise detalhada da lista de ingredientes